Cozinhar desperta a curiosidade e faz apurar os sentidos, além de acalmar e unir as pessoas. E tem coisa mais gostosa do que sentar ao redor de uma mesa e começar a jogar conversa pro ar, bater papo, relembrar a infância e os velhos tempos, ainda mais se for na casa da vovó, ou então com mulheres experientes quanto a essas, não é mesmo? Pois é, e esse assunto é levado muito a sério aqui no Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes. Aqui é levado tão a sério que tem até uma terapeuta ocupacional por conta, a Amanda. Me conta, como que essa terapia, essa cozinha, esses bolinhos que essas mulheres fazem, tem ajudado na saúde, no andamento, no comportamento dessas mulheres? Pois é, a gente, nós temos duas aulas por semana, né, na segunda de manhã e na quarta tarde, e a gente busca, além de estar reunindo todas elas, estar trocando experiências, estar fazendo um resgate cultural, porque muitas trazem receitas da época de suas mães, de suas avós, que outras tinham vontade de conhecer e não conheciam, e a gente também busca estar melhorando a saúde, trazendo receitas saudáveis, que a gente substitui um alimento que não é gorduroso, que não é muito saudável, por outro que vai ficar um gosto bom também. Nós oferecemos várias atividades, a gente tem computação, tem pedagogia, tem o artesanato, treinamento funcional, roda de conversa, dança, além de outras atividades lúdicas, de passeios também, e aí eles escolhem as que eles querem participar e vêm de acordo com a disponibilidade de horário. Normalmente eles passam duas, três horas em um dos dois períodos. E a cozinha terapêutica é uma das atividades que elas mais querem fazer. Muitas, elas adoram. Muitas vêm só para comer também, sabe? Mas tem alguém aqui que me depende. Quem que é assim aqui? Quem é que vem cá só para comer? A senhora vem? A senhora vem só para comer? Então bate aqui, estamos juntas. E eu estou vendo aqui esses ingredientes, imagino que vocês vão me ensinar a fazer alguma coisa aqui hoje. Nós não, hoje a nossa professora é a dona Maria da Luz, Kuroksushi. E o que a senhora vai ensinar para a gente hoje? Eu vou ensinar o biscoito de queijo com batatinha. Vamos começar então? É, vamos pôr a toca, né, Jaqueline? Você esqueceu da toca. Toda vez eu levo bronca e não aprendo, né? Cadê minha toca? Agora sim, posso? Pode. Agora sim, beleza. Olha só, são três copos de polvilho doce e agora tem que escaldar com um copo, meio copo de óleo. É meio copo de óleo, bem quente. Olha só, olha, chega frito o polvilho. Senão não cresce. Tem que ser bem quente. Senão não cresce o biscoito. Ah, então aí que está o segredo. É, escaldar, né? É, segredo e não escaldar. Aí tem que pôr para esfriar um pouquinho. Agora vai trazer a margarina, né? Para pôr junto. São duas colheres de margarina. Essa receita que a gente está fazendo é para quantas pessoas? Depende do tanto que a pessoa comer. Um para cada um aqui dá? Ah, dá. Então tá bom. Então tá ótimo. É, agora eu já vou pôr a batata aqui, né? Isso. Batata são três batatas médias cozidas. Aí tem que mexer até esfriar. É, para esfriar um pouco, né? Porque senão cozinha o ovo e o queijo. Agora são três ovos inteiros. É, três ovos inteiros. A senhora amassa eles aí dentro da massa mesmo. Não bate antes, não. Não, não, não. Por que a senhora gosta de bater ele já no bolo? Você acha que fica um gostinho diferente? Não, nem que põe. Não dá diferença. Dá não, né? Dá não. Esse é o queijo. Queijo são dois copos de queijo. Esse aí é o principal, né? Que vai dar aquele gostinho. Vai dar um sabor. Maravilhoso. A receita normal são dois copos, mas a gente tá fazendo ela dobrada, né? Então a gente colocou quatro copos de queijo. Aqui todo mundo já lavou as mãos. Tem que lavar as mãos. Com certeza. E tá todo mundo, agora é um mutirão aqui, assim. Todo mundo ajudando a fazer bolinho. E eu também vou ajudar. Posso, vó? Então é importante enrolar os, esses bolinhos assim, deixar a pontinha mais quadrada, né? E fazer uma amassadinha aqui pra dar um charminho depois, né vó? É. Aí depois pega as pontinhas e fecha. Vamos botar aqui na forminha, pra não ir comer daqui a pouquinho. Ah, e nem precisa untar a forma, né? Não vai o óleo, não vai não. Isso, gente. Mais uma dica de saúde. Já tem óleo na receita, não precisa colocar óleo na forma. Os biscoitos estão no forno. Algumas correm aqui para o tanque pra poder lavar tudo que tiver na pia. E enquanto isso, acontece um grupo. Como é que funciona esse grupo? A Marjorie, ela é psicóloga de toda essa turma, né Marjorie? No segundo momento da cozinha terapêutica, depois que a gente coloca a comida no forno, a gente faz um grupo, juntamos todos. E aí a gente faz, a gente traz informações pra elas. A psicologia acha muito importante interação, integração e socialização. E como é que é depois que elas começaram a vir pra cá, a conviver com vocês? Melhorou o andamento familiar? Você tem notícias disso? Sim, com certeza. A gente tem muitos casos de depressão que após a pessoa se inserir no centro de convivência, ela passa a ir na roda de conversa, a ter sessões comigo, né? Com a psicologia, a participar de dança, de todos os programas que nós temos aqui. A gente vê uma melhora e é notável isso. E aí, como é que tá? Tá no ponto. No ponto? Olha, já deu uma coradinha, hein? Olha que delícia! Delícia! Posso experimentar? Ver se ficou bom? Você quer esperar todo mundo? E aí, eles vão tomar com o que? Com o cafezinho? Com o cafezinho. Ah, eu vou esperar o cafezinho. Ah, menina, olha só que delícia! Bom, absurdo! Por fora, crocante. E por dentro, molinho. Macio, por causa da batata. Ah, batata? A batata faz isso. E amanhã ele ainda continua macinho, desse jeito. É mesmo? E não dá pra sentir o gosto da batata? Não, não dá. Comendo aqui é biscoito e queijo? Biscoito. Pode fazer. Tá aprovado. Tá pronto, parabéns. Muito gostoso. Gostou? Gostei. Então tá bom, hein? A senhora depois começou a vir aqui no centro de convivência, a senhora não achou que a senhora melhorou? Muito. Até na cozinha? Até na cozinha. Não, eu moro sozinha, né? E eu ficava só em casa. Agora que não, aqui tem todo mundo. É uma família, né? Todos aqui. Bora dançar, que eu adoro dançar. Ah, mentir, já dança? Dança. Forrozinho? Amanhecido. Eita, me chama. Gente, eu vou ficando por aqui. Parabéns pra vocês. Eu vou comer mais porque tá gostoso. Tchau.